Eu quero me ler, que eu não vou deixar Essa luta me mata, desespero me tornar Por expressão que seja, se tu vai ser Quanto nem resta, me chama de nada Eu quero me ler, que eu não vou deixar Essa luta me mata, desespero me tornar Por expressão que seja, se tu vai ser Quanto nem resta, me chama de nada Choro durou uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, crio, crio Choro durou uma noite, mas alegria Mas alegria, mas alegria pela manhã, crio, crio Crio, crio, crio Crio, crio, crio Por expressão que seja, se tu vai ser Tema, crio, 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 crio Tema, crio, crio, crio Criado, crio, 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 crio Legenda Adriana Zanotto